10 plantas de sombra para você decorar a sua casa, esse é o tema do nosso vídeo de hoje e eu sou a Ângela Cristina aqui do canal da Flor de Camomila às vezes a gente fica confuso sobre quando colocar, qual plantas que a gente pode estar colocando dentro da nossa casa que é um lugar que tem mais ou menos sombra, que tem claridade, então a gente fica em dúvida então nesse vídeo eu vou te mostrar 10 opções de plantas que vocês podem estar colocando dentro da casa de vocês para decorar a sua casa, lembrando sempre a gente que precisa ter claridade muitas plantas elas se adaptam no lugar de sombra, mas que precisa ter um pouquinho de claridade e a primeira delas que eu vou falar para vocês é essa majestosa aqui, Costela de Adão quem de vocês aí gosta de Costela de Adão, comenta aqui nos comentários que eu quero saber olha só que coisa mais linda isso aqui eu sou apaixonada por Costela de Adão, é uma planta que eu gosto demais e olha só como ela fica bonito aqui coloquei um galho, gente, lá do mato que eu trouxe para casa logo logo já vai estar se agarrando aqui, amarela com os barbantinhos aqui para ela se agarar nesse galho, então o galho ele pode ser utilizado para ser um suporte para planta e olha só como essas aqui estão bonitas, gente fiz todas essas mudas aqui, olha que coisa mais linda já tem folhinha nova aparecendo, não faz muito tempo que eu fiz elas e olha só que coisa mais linda então para colocar planta de sombra para você colocar dentro de casa a Costela de Adão, ela é maravilhosa de vez em quando você coloca ela para fora um pouco para tomar uma chuvinha e leva para dentro também para tirar a poeira e olha só que coisa mais linda isso daqui maravilhosa, né? a próxima planta, gente, para vocês terem dentro de casa são os antúrios esses aqui são os antúrios de folhas bonitas que eu gosto bastante esse daqui é o antúrio cristal gente, olha só que coisa mais linda olha só o tamanhão da folha que ele tem demora bastante tempo para ele ficar com uma folha grande esse daqui já faz mais de 10 anos que eu tenho tem alguns menores então o antúrio também é uma planta bonita desde que tenha claridade usando um bom substrato para ela o substrato do antúrio já é diferente do substrato para a Costela de Adão, gente então é uma planta diferente o antúrio é considerado uma planta epífida e o que é isso? ele cresce sobre uma outra árvore então não precisa de terra, terra para poder viver então eu faço uma mistura diferente para plantar os meus antúrios e olha só como eles estão bonitos olha só que coisa mais linda esse daqui lindo demais, olha só o tamanhão dessa folha aqui são bonitos, gente esses aqui parece que brilha, olha só tem um brilho e as nervuras bem devarcadas olha só que coisa mais linda esse antúrio a próxima planta, gente, perfeita para você ter dentro de casa, no lugar sombreado são as de boias essas aqui eu tinha replantado agora essa semana, gente, eu replantei elas elas estavam lá no outro lugar lá embaixo lá esses tempos eu tinha feito as mudas e agora eu replantei elas para o vaso ficar bem cheinho já estão todas elas enraizadas todas elas eu fiz mudinhas de galhos lá embaixo também, olha só deu uns quantos vasos, olha só logo logo elas vão estar bem cheinhas assim e vai estar bem bonito gente, a jiboia se você deixar ela no sol ela vai queimar as folhas então ela é perfeita para você colocar ela dentro de casa para decorar a casa ela fica muito linda e é fácil de cultivar super fácil de cuidar fácil de fazer mudas se você está começando a cuidar de plantas a jiboia, ela é uma planta muito indicada para você estar decorando a sua casa a próxima planta, gente, perfeita para botar em lugar de sambreado dentro de casa, gente é o aspargo samambaia gente, olha só que coisa mais linda isso daqui olha só, eu plantei ele nesse vaso aqui assim eu mantenho ele bem úmido, né e olha só que coisa mais linda que ele está olha só que coisa mais linda isso antigamente as pessoas, as vovós plantavam no jardim e olha só que coisa mais linda hoje em dia a gente pode cultivar essa planta no vaso olha só como ela fica bonita e olha que interessante, gente quando as folhinhas estão nascendo olha só que coisa mais linda mas é uma planta que não pode deixar faltar água no substrato então você precisa usar um substratozinho que fica mais úmidozinho assim para manter ela bonita mas olha que perfeição a próxima plantinha, gente, que gosta de lugar sombreado assim, olha só é a árvore da felicidade essa mudinha aqui, gente eu ganhei lá da casa da minha irmã ela me deu ela tem uma árvore bem grandona já a árvore da felicidade ela já tem ela há mais de 10 anos plantada num vaso bem grandão e aí eu disse para ela assim nossa, tu podia me dar uma mudinha aí ela me deu uma muda e olha só que coisa mais linda isso daqui esses dias ela ficou um pouco sujinha porque caiu uma... passei o lava jato aqui na loja e aí ela ficou suja eu tenho que limpar todas as folhinhas aqui assim para sair essa sujeirinha aqui mas é ou não é uma planta linda? maravilhosa, gente olha só que lindo a próxima planta, gente, perfeita para você ter lugar sombreado é a peperomia scandis uma plantinha pendente linda, maravilhosa olha só que coisa mais linda essas folhinhas, né? muito bonita vocês sabiam que tem a variedade verde dela também? eu acho linda uma vez eu tinha aqui no espaço e agora não tenho mais mas eu gosto muito dessa planta ao contrário de muita gente que pensa que tem que colocá-la no sol não, gente ela é uma planta de lugar sombreado se você coloca ela no sol ela fica com as folhas todas elas amareladas, né? e vocês sabiam que eu descobri que dá para fazer mudinha dela através das folhas pega uma folhinha mais velha assim, ó se cair, né? e você coloca ela dentro do substrato e ela vai brotar aqui assim, ó coisa mais linda, né? uma coisa que você precisa cuidar com a peperômia escândida é não regar demais e usar um bom substrato específico de preferência para peperômias olha que lindas essas aqui, gente todas elas vocês não vão acreditar todas elas aqui da loja eu fiz mudas de galhos, né? então, agora elas estão crescendo bonitas estão bem cheinhas lá em cima também está crescendo bastante é uma das plantas que eu gosto demais e vocês viram, gente? até agora eu mostrei quantas plantas bonitas que eu acabei de mostrar aqui que eu estou mostrando para vocês nesse vídeo e várias plantas a gente tem substratos diferentes algumas gostam de um substrato mais úmido outras gostam de um substrato mais aerado, né? outras gostam de quase nada de terra, né? então, são plantas com variedades de substratos diferentes e se você quer aprender a fazer esse substrato comenta aqui substrato que eu vou te mandar o link do meu curso substratos sem mistérios onde eu ensino muitas receitas de substrato para você ter plantas bonitas e saudáveis do contrário que muita gente fala por aí que precisa ficar adubando toda hora para as plantas crescerem bonitas mas o que mantém a planta bonita a gente não é adubação a adubação ela faz ela crescer mas o que mantém ela bonita a longo prazo a gente não quer ter que comprar planta toda semana a gente quer comprar uma vez a planta e manter ela bonita na nossa casa, né? e isso que é a bastante dificuldade das pessoas aqui em casa eu tenho plantas que eu tenho há mais de 15 anos gente então, se você investir num bom substrato você não precisa gastar com camada de drenagem não precisa gastar nada com essas bobagens aí que todo mundo fica ensinando que precisa fazer se você usar um bom substrato invista num bom substrato que você vai ter plantas bonitas a longo prazo então, comenta aqui substrato que eu vou te mandar o link do curso substrato sem mistérios aqui da Flor de Calvila gente, bora aprender junto comigo e tem muita mulherada já aprendendo e tendo sucesso no cultivo com as plantinhas delas a próxima plantinha gente, de sombra também é o Filodendro Limão essa plantinha que tem o formato de coração ela pode ser tanto cultivada de forma colocar um suporte aqui no meio pra ela crescer pra cima como ela pode também ser cultivada pendente eu gosto na verdade de fazer essa mistura de cores onde fica aqui tem uma jiboia aqui temos o Filodendro Limão são diferentes as folhinhas então, fica essa composição de cores alegres precisa colocar na sombra também e não regar ela demais porque senão ela acaba apodrecendo gente e olha só que coisa mais linda essas folhinhas novas que estão vindo tem uma corzinha diferente olha aqui quando nasce a folhinha e quando ela fica mais velha ela fica um pouquinho mais esverdeada mas olha só que planta bonita já pensou em ter uma bem grandona assim pendente ali pra você decorar a sua casa eu adoro essas plantinhas aqui a próxima planta gente perfeita pra lugares sombreados e perfeita pra dentro de casa é a samambaia essa daqui é a samambaia americana gente eu gosto bastante dela eu quis colocar ela bem aqui assim no centro olha só aqui pra ela ocupar bastante espaço pra ela ter espaço pra crescer muitas vezes as pessoas colocam a samambaia gente perto do teto ela não gosta quando parece assim que a planta na pontinha dela ela tem um sensor e quando ela parece que vai encostar lá na parede ela já começa a ficar com as pontinhas queimadas secas assim porque ela não gosta que encosta em nada ela precisa de espaço ela é uma planta espaçosa na verdade e olha só como ela está bonita aqui assim depois que eu coloquei ela aqui fiz um suporte bem grande lá em cima peguei um cestinho que eu tinha aqui em casa um cachepô amarei uns barbantes gente e coloquei ela aqui assim pra dar essa diferença de altura e olha só que coisa mais linda né samambaia gosta de um substrato úmido porém não encharcado demais também né você vai regar ela pra manter sempre o substrato úmido que ela gosta bastante não gosta de ser trocada pra lá e pra cá a gente tem umas plantas que gostam de ficar achou um lugarzinho pra ela pelo menos ao meu entendimento ela gosta de ficar naquele lugar se você ficar trocando toda hora ela de lugar gente ela não vai gostar ela é meio enjoada então olha só que coisa mais linda que tá essa daqui a próxima plantinha gente é a amaranta pavão olha só que coisa mais linda isso daqui ela é uma planta extremamente maravilhosa gente parece que ela fica meio psicodélica assim é uma coisa muito bonita essa planta aqui eu gosto demais ela ficou perfeita aqui na mesinha de centro aqui de casa ela gosta de um substrato úmido gente os marantes gostam de um substrato úmido porém não encharcadão assim que você fica molhando toda hora ela precisa dessa umidade porque senão ela começa a ficar com as pontinhas secas olha aqui não tem nenhuma folhinha com a pontinha seca então se você quer ter sucesso no cultivo gente comenta aqui substrato que eu vou passar o link do curso substrato sem mistérios e você vai ter marantas bonitas e saudáveis também aí na sua casa a próxima planta gente linda maravilhosa que é muito linda viciosa linda de viver é a zameocuca gente eu adoro zameocuca por quê? porque essa zameocuca a gente pode esquecer de dar água nela por umas três semanas e ela ainda vai ficar bonita né? agora se você é aquela pessoa que gosta de regar bastante precisa tomar cuidado para não regá-la demais porque senão você pode acabar perdendo ela né? porque é uma planta que não gosta de muita água e nem substrato encharcado olha só que coisa mais lindinha gente essa aqui é a zameocuca black como eu falei para vocês e quando nascem as plantinhas novas as folhinhas novas ela nasce com a cor esverdeada olha só e aí depois ela vai ficando com a cor mais escura que eu acho linda demais olha só que coisa mais linda essa aqui maravilhosa a próxima planta gente perfeita para você colocar em lugar sombreado dentro da sua casa gente é o filodendron rio gente esse daqui é um filodendron um pouquinho diferente daquele outro filodendron Brasil que vocês conhecem a hélice aqui ele tem a folha um pouco mais compridinha assim mais alongada aqui assim eu acho lindo demais essa planta gente e olha só que coisa mais linda depois que eu replantei ela olha só a quantidade de brotinhos novos que está vindo eu fico tão feliz com esses brotinhos novos que está vindo aqui olha só que coisa mais linda ela pode ser uma planta gente tanto que você pode cultivar ela dependente como nem essa daqui e eu também tenho ela lá no jardim gente plantada no chão onde ela está escalando o pé de coqueiro gente e olha só que coisa mais linda eu gosto dessa tonalidade desse verde amarelado que fica muito bonito ele tem vários nuances de verde com amarelo olha que coisa mais linda isso daqui maravilhosa demais essa planta aqui então você pode cultivar ela de dois jeitos pendente ou também como uma planta trepadeira então essa daqui é uma das plantas uma das dez plantas de sombra perfeitas para você estar decorando a sua casa maravilhosa né a próxima planta gente é o cingônio varegata olha só que coisa mais linda esse cingônio varegata que eu tenho aqui na loja gente muito bonito eu plantei ele lá no chão e também no jardim e também plantei ele aqui coloquei um suporte dentro aqui para para ele escalar igual a esse cingônio rosa que eu tenho aqui na loja olha só então o cingônio varegata gente ele é uma planta de lugar sombreado que você pode colocar ele para crescer dentro da sua casa plantado no vazinho olha só que coisa mais linda esse daqui e delicada gente eu gosto muito do cingônio varegata acho maravilhosa essa planta linda demais e vocês gente também gostam do cingônio varegata eu acho ela incrível a próxima planta gente para vocês terem dentro de casa lugar sombreado é a mostera dançone gente eu acho ela muito bonita muitas pessoas também chamam ela de planta de queijo suíço mas olha só que coisa mais linda isso daqui a gente demorou bastante lá no início quando a gente começou para encontrar uma planta bonita viciosa e quando a gente encontrou a gente ficou muito feliz a gente sempre fica feliz quando a gente encontra aquela plantinha que a gente tanto gosta e que quer ter na nossa casa então isso são coisas extremamente maravilhosas o cuidado com as plantas você se envolver cuidando dessas plantinhas que eu mostrei para vocês colocar plantas dentro de casa isso muda a energia da casa muda o ambiente a gente inclusive muda então a gente se inspira nessas 10 opções de plantinhas de lugar sombreado para você estar decorando a casa espero que vocês tenham gostado que vocês se inspirem nessas 10 opções de plantinhas de lugar sombreado para você estar decorando a casa de vocês e não esqueçam se vocês querem aprender a fazer esse ótimo substrato que eu uso aqui em casa nas minhas plantas e que eu ensino lá no meu curso substrato sem mistério comenta aqui substrato que eu vou estar te enviando o link do meu curso substrato sem mistério para você também ter plantas bonitas e saudáveis dentro da sua casa eu espero dúvidas elogios e sugestões vocês comentam aqui embaixo nos comentários se você gostou já deixa seu like se você ainda não está inscrito nesse canal da flor de camomila já aproveita e se inscreve e seja muito bem-vindo a essa grande família flor de camomila que ama plantas e a vida um grande beijo da guria da flor de camomila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul e eu vejo vocês no próximo vídeo gente tchau tchau